tudo tudo é nosso cadê pesado que tava comigo espera droga gostava desse filiperama aqui esse jogo eu nunca vi não da navinha você jogou esse jogo da navinha ele planeja usar isso para o casamento o Wesker! vamos, vamos. ele trata-se de um cirurgião vem de um vírus mas o vírus é devastador se manter um patente deve estar bom Ah... O que é isso? Então, se nós cairmos a nossa bedura, ele perdeu o seu poder. Oh, que é isso? Affirmativo. Mas ele só recebeu um dose, então vai ficar um tempo antes de precisar de outra. Ah, cê é isso... Não tem nada de ser muito importante. Posso dizer que a quantidade que existe tem que ser precisada. Então, se ele injetar muito, ele deve ser como um buraco. Eu acho que ela usou a ser um label PG67AW. PG67AW? Eu vou tentar encontrar uma forma de escapar. Você precisa encontrar esse serum. A Axelra sempre mantém ela com ela. E aí é como ela veio. Jill! Come in! Jill! Merda, essa Tim tá uma droga. Toda hora cai a ligação. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Come on! Hurry! Hurry! It works that way. Things are worse than I thought. Warning, fire detected in the engine room. Warning, sealing off area with pottery bullheads. Evacuate the area immediately. Warning, sealing off area with secondary bullheads. Evacuate the area immediately. Come on! Come on! Oh, cheio! Oi! Come on! 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 Boa palha! 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 quente acertei o red nele Ai! Nossa! Tá bom, mano? Cadê a passagem? Tá onde a passagem? Pra cá, ó. Nossa, tá explodindo tudo, mano. Tá bom, mano? O que é isso? A gente tá aqui. Deixa eu sair, deixa eu sair. Ela vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair. Nossa, tia! Olha o palhaço ali, ó! Nossa, mano! Esses caras... Eu sou muito abusado, esses caras, maluco! Guarombo! Ele deu uma jogadia! Bora! Bora, tá tudo pegando fogo, cara! Catão de missa aí, se protege aí, mano! Ah, lá em cima, achei! Vamos lá! Se protege, se protege! Bora, 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 bora! É, sangue aqui, ó! Tá, achei o sangue, achei o sangue, achei o sangue! Vem cá! Tem alguém de missa aí, Thiago! Localiza ele e mata! Maluco! Tá vindo um monte! Vamos que vamos! Rápido! Vamos! Vem cá, bora, bora, bora! Vem cá, bora! Vem cá, bora, bora! Abre o voo de imoridade. Desenvolvindo o seu ato no voo. Abre a metade da porta, né, mano? Aí, inseto! Cetopia Tem dois, tem dois, tem dois Cetopia Cetopia não morre não? Cetopia de uma Ação – Toma por isso – Hummm, meu deus, tava ruim, ficou pior, dois, bota a agulha, cola, 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 vem, vem cá, bora Thiago, bora Thiago, bora Thiago, junta aí, a surpresinha pra eles aqui, os irmão maravilha, cuida dos caras pequenininhos que eu cuido do chefe, chefe é chefe, valeu pai, valeu, 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 cuida dos pequenos aí, deixa os grandes comigo, chefe é chefe, tem que ser chefe contra chefe, pra ficar bonito, tá um cara aqui ó, um cara aqui ó, quebra, quebra chefe, aqui ó, aqui, aqui ó, nossa, os caras chegaram mano, segura, segura, foi, chefe é chefe né, tá lá, quebrei os dois de uma vez, bora, 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 o pessoal tá curioso em saber como é que consegue munição infinita, isso é fácil, zero algumas vezes que vocês vão liberando a munição, o resto é talento, sempre quando vocês zerarem o jogo usando uma determinada arma, dá pra você esperar? vocês vão liberar essa arma no menu de um menu que tem lá que vocês podem comprar as armas, entendeu, vocês precisam de pontos pra poder liberar essas armas, aí o arvinho do batman, agora não tem ninguém pra proteger pra ele se esconder atrás não, agora é mano é mano, agora é mano, agora é mano é mano, né, você realmente se tornou uma inconveniência para mim, ele sempre faz essas palhaçadas né, reparou? é, joga o óculos, joga o óculos, ó, vê se o que acha que não toma, só tá, hum, andou malhando viu, é, andou malhando, mas eu malho todo dia pra ser, só pra tirar onda, ee, joga o Thiago, que choque! eu digo o Thiago, não é? o Thiago, todos os dias os humanos vão shorts um pouco tão perto, por quê que ele? eu digo o Thiago, que choque! eu digo o Thiago! eu digo o Thiago, que choque! eu digo o Thiago, que choque! o Thiago! isso chegando o Thiago, que choque! Esse cara está perdido! Talvez haja uma chance. Talvez... As coisas sobre mim vão ter interesse agora, hein Chris? Do you actually think you can defeat me? Either way, I'm not gonna stop until I'm dead. Well then, I'll just have to kill you quickly. Nossa... Pode tirar a frente à frente. Chefe é chefe, né rapaz? Toma! Ele é muito bicho, toma! Toma! Segura então! Nossa! Mestre Gil! Estrela aí que eu vou soltar um mecanismo aqui. Granada! Não quero flash não! Ai! Fale pra tu destruir ele, Thiago! Calma aí, calma aí! O cara veio atrás de mim, nem vi, mano! Tá atrás de mim esse viado! Ah! Vem cá de pick pegar! Tá contigo! Ah! Hahahaha! Vem cá de pick pegar! Dê... Dê... Cadê? Ele já saiu já. Ele não está atrás de mim! Ele não está atrás de mim! Ele não está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Merda! 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 Merda, merda! Não há ponto em escurrar. Opa, ele não gostou não. Vem seu lixo. Agora! Aê, garoto, boa! Quebra ele, quebra ele! Toma, seu lixo! Dança! Dança, lixo, dança! Vai pegando a munição aí, pega a munição lá atrás, ó! Caiu! Nossa! Estou passando a volta? Vai comer! Toma! 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 Toma, 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 toma! vai 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 segura ai toma no peito seu otário tá aí ó hein doeu hein mas deu mais em você e tirou ele tinha isso ele era para te tirar nossa cara tá vendo muito que a voz do dia Nossa! Ele já deixou o motor ligado, hein? Corre, Tiago! Corre! Corre, Tiago! Falei que você não comeu aquela feijoada. Vem, corre! Corre! Me dá a mão! Bora, Tiago! Eu consegui! Não! Valei que você não comeu a feijoada de sexta-feira. Tá ligado, meu irmão. Deixa eu passar. Apareceu o R1. Quando apareceu, eu apertei. Só uma vez só. Corta! O R1 O que é? A Câmara de streaming? Brasileira de Segalo. Claro que você vai ser bem doido. O que é que é? XIII Que merda! Eu tenho suficiente de sua fã! Você é apenas uma das restrições da Umbrella. Você sabe o que temos que fazer. Ok. Eu vou para o overreter. Cubra-me! Cubra-me! Você vai pagar por isso! Clica no... Oh! Que porcaria! Se segurando seu pé! Que fio da mãe! Não importa, pelo amor! Solta! 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 Reage! Vem! Vem cá, te segurei. Ah, um vulcão, gente. Não só esse vulcão. Dá um chute na cara dele. isso vai lixo piloto levanta isso piloto isso não é um bom sinal pra mim tudo bem contigo o sangue aqui agora continuar a jornada bora cata tudo que você pode ir embora nossa queriam um guaraná agora geladinho agora em o o o o o O cara não desiste, não, velho. Eu te matou há anos atrás. Cris. Seu erro. Está terminado, Wesker. Está terminado. Eu não vou começar. O cara pegou parte da fuselagem para fazer um machado, mano. É uma boa ideia. Se eu fosse o Filó, também ia fazer a mesma coisa. O que você acha? Está ligado com a alma que tem que usar, né, velho? É um burro. Velho, se eu não tivesse erado outras vezes, daria trabalho. Mas eu vou dar RPG dessa vez. Ahhhh, bicho! Porra! Nem fez com as quinhentas. Mantei. Destrai, destrai. Destrai ele, tchau. Acabou que ando. Bora, bora, bora. Vai andando, vai andando. Vai andando, vai andando. Nossa. E aí, vai andando. Vai andando. Vai andando. Isso é chefe. Uhum. Lixo. Mano os peitos aí, ó. Palhaço. Opa. Opa. Há uma filha. xD Omas. Dois. Dois e meio. Três. Segura! Segura que é de graça. Nossa! Virou churrasco. Deu fome. Quem quer comer um churrasco? Eu pago. Pago ou quero? Pago. Acabou. Acabou. Finalmente. Mais e mais, eu me pergunto se é tudo worth lutar. Para um futuro sem medo. Sim. É worth it. Sim, essa foi uma série bacana. Valeu pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a série até aqui. Agradecimento especial para o Thiago Lima 123. Adicionei na PSG.